Aplausos 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 Não há atenção Aplausos Aplausos O que Eu Tedi Eu Tedi O meu amor Hoje eu acordei pensando em você Oh baby, não dá mais pra viver assim Longe de você O ano sem você, louco pra te ver E eu aqui, sozinho, amor Suas fotos pelo chão, momentos de paixão Que não voltam nunca mais Quero tanto dizer O quanto eu amo você Meu amor Hoje eu acordei pensando em você Ouvir Não dá mais pra viver assim Longe de você Talvez ligue pra você Quero te convencer Pra voltar de vez pra mim Mas o dia vai passar Nada vai mudar Quem vai me fazer dormir Quero tanto dizer O quanto eu amo você Amém?